E começou a fazenda de verão, só as pessoas fortes e bombadas se gratinando, vai ter tudo que a gente gosta, sexo, briga, porrada, não no mesmo momento, mas vai ter de tudo isso, e aí de repente o que acontece? Fica a noite, pausa aí, os animais saíram correndo, volta, você viu, uma galinha, uma galinha nangola correu aqui, aí vai pro próximo take, um coelho sai correndo, sabe por que meuzinho? Porque olha quem chega, solta, que isso, o Rodrigo para, por isso, pausa aí, por isso que os bichos saíram correndo, se não é o Brito não, será que invadiram a fazenda? Vamos botar mais pra dançar, não quero, vou ter que beijar as mulheres com a mão no balaio, os caras confundiram os bichos, meuzinho, os bichos saíram correndo, agora gente, vamos comentar, o que é essa entrada do nosso amigo Rodrigo Faro, uma salva de palmas, porque o Rodrigo Faro, ele sabe fazer entradas grandiosas, solta aí pra gente ver essa entrada, ó, sabe o que é isso, meuzinho? Isso é o melhor estilo Tony Maneiro de ser, você não sabe o que é Tony Maneiro? Você não sabe o que é Tony Maneiro, meuzinho? Mostra o Tony Maneiro! Vocês viram? John Travolta nos embalos de sábado à noite, e o Faro tá na mesma vibe, ó, solta aí, e ele vai chegar lá na casa, e ele vai fazer uma coisa que eu não consigo entender até agora, porque ó, vamos ver. Vai chegar aí, ó, ele para aí, pausa, aponta pra casa, por que raiz ele tá apontando pra casa, meuzinho? Você pode me explicar? Tipo, gente, aqui é a casa, como se a gente não soubesse, né, meuzinho, o que que ele tá fazendo? Na verdade, gente, o que ele tá fazendo é que tudo com o Rodrigo Faro tem que ter dança. Imagina ele, de repente, apresentando o Cidade Alerta, sabe como é que vai ser? Vai ser assim, ó. Eu tô no Cidade Alerta, olha o morto! Eu tô no Cidade Alerta, olha o morto! Eu tô no Cidade Alerta, olha o incêndio! Eu tô no Cidade Alerta, olha o incêndio! Ia ficar um pouco mais leve os programas jornalísticos de tragédia, né, meuzinho? Eu acho que o Faro deveria ter uma televisão, só pra ele, apresentar tudo quanto é programa no estilo Faro de C, porque ia ser muito mais legal, porque tudo dança, tudo tem brincadeira, sempre vai vir uns peladão fortão, umas gostosonas, e aí fica tudo muito mais divertido, né? Eu definitivamente compraria na minha TV a cabo o Rodrigo Faro TV. Vamos assistir ele apresentando a Fazenda? Vai pra quando ele começa a falar. É a primeira temporada da Fazenda de Verão. Durante a época mais quente do ano, os passos... Pausa! Durante a época mais quente do ano e o furacão Sandy passando atrás dele... Os cabelos, olha como é que tá o cabelo do Faro! Gente, isso é que é ruim de escrever um texto antes e ter que chegar lá e ler o TP. Você vai ver o que vai acontecer na época mais quente do ano e tu... Filho, mas que é um temporal! Eu vou mostrar já o que aconteceu com o Faro. Vamos conhecer os participantes? Abriu a porta, meuzinho! Ó, já tá loucona! Você viu, meuzinho, já é grande, né? Pausa! Vamos analisar os pequenos sinais? Volta na hora que ela entrou. Logo que ela abre a porta, ó... Pausa aí! As galinhas já saem correndo. Sabe por quê, meuzinho? Eu nem vou falar. Cada um decida o porquê. Por que que essa galinha correu? Eu não sei. Galinha corre por vários motivos. Inclusive, pra chegar do outro lado da rua, não é verdade? Cada um aí em casa chega na sua própria conclusão. Por que quando a gente já entrou, as galinhas saíram correndo? Vamos ver o próximo. Abriu a porta! Entrou bonitão de tofete! Tudo bom? Tá prazer. Ó, um abraço, um abraço. Beijou, pausa! Que bonito! Volta aqui, olha o que ela fez aqui na lombinha dele, ó! Apertou, meu Deus! Deu uma unhadinha na lomba! Gente, se eu estivesse na fazenda e eu fosse anônimo, eu não ia dar um gratinho de baixo de edredom. Eu ia mostrar o que eu vi, entendeu, meuzinho? Eu ia fazer bonito, gente. Eu ia fazer gratinho de, meu, tipo, 40 minutos, ia mudar a posição, eu ia me jogar pelos cômodos, eu ia ligar o chuveiro, meuzinho. Eu ia no chuveiro, pelado, bombando no espelho. Não é? Se eu fosse anônimo e solteiro, poxa vida, eu ia sair de lá e os caras iam falar, ó! Esse aí é o cara, hein, meu! Ele tem uma mina aqui, essa mina. Eu não preciso de muito pra ser feliz, não. Sou bem falhado. Pausa! Não precisa muito de ser feliz, então não precisa de um milhão, não quero saber dela. Vai viver a vida lá na comunidade hippie. Põe a próxima aí. Quem é? Quem é, meuzinho? Conhece esse cara. Eu tô com o desenho dele. Ó, bem 10, bem 10, meuzinho! Auxiliar administrativo. Esse cara é muito feliz, olha ele falando. Eu não tô com aparência sorrindo e às vezes parece que eu não tô falando sério, mas eu tô. Pausa, tá? Falando super sério. O cara é o eterno parabéns pra você. Ele tem cara de feliz aniversário 24 horas por dia. E ele é responsável por uma das frases mais legais da estreia da Fazenda. Mostra aí. Olha só. Eles foram sair pra conversar. Ele... Tá aqui, ó. O Ben 10 e mais dois caras, ó. Vamos ouvir. Tem uma mulher bonita, né, amor? Caraca, só tem, né? Tem uma mulher bonita ali. Só tem. Dá vergonha de usar até o banheiro, velho. Tem muita mulher bonita. Tem muita mulher bonita, né? Tem, é. Dá vergonha até de usar o banheiro. Rapaz, ele deve dar um barroco no inferno, esse menino, né? Juro, pela primeira vez ele falou uma coisa que eu sempre pensei. Deve dar uma vergonha compartilhar o banheiro com 16 pessoas. Você não pode nem curtir o barroco, tá ligado? Às vezes você quer dar um belo jornal, você quer ficar um pouco refestelando naquele momento. Você tem que, meu, soltar o toboco, já dá descarga pra ele ir e não ter tempo nem de picar o cheiro. Ó, já entrou um monte de gente. Agora eu quero mostrar pra vocês a hora que eles de fato entram na casa. É muito engraçado. Mostra aí, Belote. Olha, gente, repara nisso. Entraram todos. Aí o Rodrigo falou, ah, pode entrar na casa. Vai no slow pra frente. Pode ir, não tão rápido. Pra gente analisar, ó. Eles vão meio que num comboio. O boladão fica junto com a boladona. Porque tem a japa bombada e o cara é gigante. Eles vão por último. Pausa. O Ben 10 erra a porta. O Ben 10 tá indo aonde? Aonde ele vai, meuzinho? Ele deve estar dando um toboco no mato. Porque ele não quer andar no banheiro. Essa hora ele correu lá onde fica a lhama pra soltar um charuto, meuzinho. E aí ele vai voltar pra sala junto com todo mundo. Mas, ó, repara nisso, ó. Vai continuar indo, não tão rápido. O boladão e a boladona são os últimos da fila, certo? Esse foi o primeiro contato que os participantes tiveram. Aí, vamos ver de fato quando eles entram. Olha que bizarro. Pausa. O boladão que era o último. O que acontece? Esses caras ficaram com medo de encontrar alguém e falaram não, não. Esses caras falaram, ó, bota o boladão primeiro. Porque, meu, vai que a gente abre a porta, tá lá dentro, tem o becker com um espeto de churrasco. Vai lá. Ah, 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 ah. Solta aí. Eu não entendi o que aconteceu. Gente, até que, gente, aconteceu o que já estava previsto. A frase mais célebre da fazenda. Solta. Entrou em prática novamente. Olha a chuva que tá em Itu, gente. Olha que maravilha. Eu sempre quis dizer isso. Chove em Itu. Yes! E eu sempre quis dizer também, eu me lembro de ir lá pra fazenda num dia de chuva só pra eu falar essa fala. É demais. Ainda tem muita coisa pela frente. O Paulo tá muito feliz porque ele falou chove em Itu. É demais, o Paulo. Aí ele vai dar boa noite pros caras. Se liga, ele vai falar com o pessoal que tá lá dentro da casa. Sabe o que eu queria saber? Eu queria saber como é que foi a sensação, como é que foi o primeiro impacto. Sandy. Quando vocês chegaram. Olha o cenário. Como é que foi? Pausa, olha aqui, meus irmãos. As moscas fugindo da chuva, tudo indo debaixo do coberto. A moscas não vai de chuva, não. Solta, que terror. Sérgio. Como é que foi? Foi demais. Aí se liga, ó. Todos começam a falar junto e o Faro fala, não, eu quero só que o Rai fale. Fala, Rai, Sam. Fala, Rai. Foi tenso, mas agora tá uma delícia. Ah, agora tá uma delícia, então. Agora é incrível. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Olha, tá caindo uma chuva aqui em Itu. Mas tá caindo uma chuva que é pra abrir o quê? Pausa. O quão maravilhoso foi isso. Eu vou falar com todo mundo lá na sede. Ah, e fala aí. Ah, tá tenso, mas tá maravilhoso. Eu digo, ah, tá. Tá bom, tá. Depois eu falo. Tá caindo uma chuva, gente. Olha o que tá acontecendo aqui, meu. Ele tá preocupado pela própria seguranda, gente. É, o Faro tá no meio do olho do furacão. Solta aí, ó. Eu vou chamar uma chuva aqui em Itu. Mas tá caindo uma chuva que é pra realmente começar com tudo a fazenda de verão. Mas, ó. Pausa. Pra começar com tudo errado, né? A chuva, bem no meio da estreia, tá fazendo a de verão. Não, é brincadeira. A gente não começou errado, não. Começou muito bem. Foi um tremendo sucesso. Uma audiência cabulosa, meuzinho. Ficou no topo da montanha. Primeiro lugar. Cadê? Cadê a Rede Globo pra vir pegar nós na porrada? Essas horas que nós estamos lá em primeiro, né, meuzinho? Eu tava lá? Não, eu não tava. Mas o Faro também não vai falar isso que eu tô falando, vai. Não vai. Então eu falo, vai, pega nós. Pega nós na porrada. Cadê? O que que eles vão mandar? O Tufão? Tufão mó gordo. O Belas quebrou ele numa rasteira. Só quem mais eles vão mandar? Luciano Huck? Luciano Huck eu não vou brincar com ele, né. Quem mais? Tiago Leifer? Tiago Leleleleleife? Tiago Leifer? Vem pra... Vem pra pegar nós na porrada. Não tem, meuzinho. Cadê? Mostra como nós somos treta, amigo. Faz uns jab. Isso, faz uns jab aí. Olha como nós socamos. Olha como nós socamos. Minhozinho, quando a gente vai pro chão, mostra o que a gente faz. Olha lá. É aqui, ó. É, tem... Bateu. É legal. Ganhamos. É nóis. Estamos em primeiro. Estamos em primeiro agora. É mentira, gente. A gente não deve estar em primeiro. Primeiro, 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 né. Vai ter um maior caminho, né, meuzinho. Tem o maior caminho da liderança. Pausa, para. O que é isso? Alguém cala minha boca. O que é que ele está falando, meuzinho? Meu Deus do céu. É o seguinte, gente. Chega de fazenda de verão, porque eu me empolgo. A gente vai trabalhar a fazenda ao longo dessas semanas. Só que agora, aproveitando...